Olá a todos! Vamos a mais uma edição do Prata da Casa, programa esse que tem como forte elemento a parceria formada com a TVC. Isso é algo que muito orgulha todos nós, saber que a Casa de Vovó Dedé tem uma emissora de peso que exibe juntamente com a TVDD tudo o que se passa na nossa instituição. Aqui na Casa de Vovó Dedé, todos os anos passam pessoas novas, mas o contato com essas pessoas fica na história, na história da nossa instituição que dura 30 anos. Nesses 30 anos, a Casa criou muitos laços e cada um, uma nova casa nasce e renasce, e principalmente na vida de cada jovem que passa por nossos portões. Este programa é mais um destes laços que torna possível levar a mensagem aos nossos jovens que existe futuro na música, que é a vida na arte e que o caminho do bem é o certo a ser seguido, e que caminho esse pode nos levar a longe demais. Longe não do sentido figurativo na palavra, mas fisicamente, onde as fronteiras dos países não são capazes de nos barrar. Há alguns anos, duas estudantes da Casa de Vovó Dedé atravessaram essas fronteiras. E que tal a gente dar uma olhadinha no que elas têm a dizer? Eu sou Karina Toledo, pianista, oriunda da Casa de Vovó Dedé. Em 2007 eu fui para a França estudar no CMP, Conservatório Internacional de Paris, na classe de Pascal Gallet. Depois fui para Marseille e depois fui para Paris, na Ecole Normale, na classe de Henrique Berchot. Quando eu cheguei na casa, eu morava em frente, eu tive a coincidência de minha família alugar uma casa em frente à casa. Então eu comecei os cursos, comecei no balé, na flauta doce com a Leny, e depois eu fui para o piano. Piano para mim era como um escape, porque eu sempre fui muito misantrópico e muito tímida, e eu não gostava muito de relações com as outras pessoas, eu era mais na minha. E o piano era uma maneira de expressar o que eu não conseguia dizer, e me ajudou muito. E depois de um ano já, a tia Regina me fez tocar num recital. Ela sempre fazia no fim do ano os recitais, que era a conclusão de todo um ano de estudo, e ela preparava muito bem as peças que a gente ia tocar. Então eu toquei no recital, e depois que eu toquei, as pessoas vieram falar comigo, vieram meio parabenizar, que se emocionaram quando eu toquei. E depois eu comecei a me sentir muito, muito, muito bem com esse retorno. E foi esse sentimento que me fez querer mais e mais fazer apresentações, e até hoje. Antes de ir para a França, a gente teve uma grande experiência de palco aqui, e a tia Regina mesmo levava a gente para tocar no conservatório, em vários outros lugares. E a gente tocou várias vezes aqui, a gente fez concerto com peças difíceis. Então toda essa bagagem nos ajudou muito lá fora. E nos ajudou também quando a gente entrou na Universidade Estadual do Ceará, em bacharelado de piano. Que lá a gente tinha que tocar no palco, fazer um recital de fim de semestre, com a Nelma, e ela também nos ajudou bastante. Então a tia Regina sempre estava dando as coordenadas. A roupa, o jeito, a maneira que eu tenho que me portar depois que eu terminar uma peça, como agradecer. Tudo isso realmente nos ajudou bastante. A viagem para a França e os estudos me proporcionaram um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Porque lá a gente tem uma pressão muito absurda com os detalhes. Ao mesmo tempo a gente sempre tinha apresentação lá, então a gente podia ter essa experiência no palco muito mais vezes do que aqui. Tinha mais gente lá nos concertos, o espaço é bem mais próprio, digamos assim, porque as pessoas valorizam mais a música clássica lá do que aqui. Então esse aspecto nos ajudou bastante. Felizmente a gente foi juntas, porque uma dava suporte para a outra nos momentos difíceis, nas pressões das provas, ou então mesmo quando a gente estava de férias. Mas a gente passava realmente a maior parte do tempo estudando, porque a gente queria dar um retorno de alguma forma do tanto de esforço que as pessoas fizeram aqui, que acreditaram em nós. Então a gente deu o melhor e a gente ainda está dando o melhor. A casa realmente transformou a minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida se não tivesse sido a casa, porque a casa ela deu todo o suporte para a gente. E vejo realmente futuros pianistas muito bons aqui, o Mel, que é a Tiele. E eu fico realmente feliz de ser algum tipo de inspiração para eles. E é uma honra para mim, eu não me vejo como referência. Eu vejo que eu fiz realmente o melhor que eu pude ter feito, com pessoas incríveis que me deram oportunidades, que confiaram em mim, que me deram tudo em prol do meu crescimento. Então o que eu fiz foi o mínimo a ser feito. Bom, eu me chamo Michele Encena, agora eu sou pianista e professora de piano na França, mas eu comecei a minha história com o piano aqui na casa de vovó Dedé, vou voltar ali aos oito anos. A tia Regina sempre me incentivou muito com o piano, ela sempre acreditou muito. Então eu acho que foi algo natural que foi acontecendo. Ela sempre falava sobre a faculdade, por exemplo, que ia fazer a faculdade na AUS, o acharelado em piano, que era importante. E eu acreditei muito na tia Regina, ela confiava em mim e eu confiava totalmente nela. Tanto que eu senti segurança de fazer, foi a melhor coisa que eu fiz. A casa sempre foi um, eu acho que para todo mundo aqui, um ponto de segurança. E a tia Regina sempre deu todo o suporte que a gente precisava, mesmo nas pequenas coisas, nos detalhes, como por exemplo, ir fazer cópias de partituras para a gente, para a gente não precisar gastar dinheiro com cópias. Vestia a gente para os concertos, ela comprava roupa para a gente. Então esses pequenos detalhes que fazem tanta importância assim para a gente. Ela não fez isso só comigo, ela fazia também com a Karina, com todos os alunos. Eu vejo esse mesmo cuidado, ela sempre escolhe como se fossem filhos mesmo, um aluno para pegar e cuidar, enfim. Então para mim foi um, sempre foi um porto seguro e me deu força para eu encarar a trajetória até aqui. Eu comecei a dar aula ainda muito cedo, acho que eu tinha uns 15 anos quando eu comecei a dar aula particular, 14 para 15 anos. E a tia Regina, ela confiava mesmo, ela colocava a gente para ajudar com os pequenininhos que estavam começando. Então isso aconteceu também de forma natural, ela começou a me dar alunos, começou a me confiar horários para os alunos. Então eu aprendi muito com o jeito dela de dar aula e eu sigo essa mesma metodologia que a dela. Foi bem natural também essa descoberta da pedagogia do piano para mim. Primeiro aconteceu que nós fomos selecionadas para um festival em Brasília, em 2015. E foi justamente a Casa de Vovó Dedé quem pagou os custos da nossa viagem para lá. Então só foi possível por causa da Casa de Vovó Dedé. E foi nesse festival que nós conhecemos um professor francês, que foi o nosso primeiro professor lá, o Pascal Guellet. E esse professor gostou muito da gente e propôs que nós viéssemos. Ele nos aceitaria no conservatório dele, sem problema nenhum. Então ele falaria com os diretores e nós teríamos o acordo junto com o conservatório. Mas nós voltamos para cá e nós vimos que não seria possível financeiramente, não seria possível naquele momento. No final de 2016, esse professor contactou novamente e eu acabei falando aqui sobre essa possibilidade com o pessoal da casa. E ao mesmo tempo calhou que havia um projeto com a Beto Studart e que a Beto Studart daria bolsas para jovens talentos. Então eles entraram em contato, conseguiram fazer todo o meio de campo entre a Beto Studart e a gente e a França. E foi em questão de uns quatro meses que a gente já estava partindo. Então a gente não teve nem tempo para entender o que estava acontecendo. e a gente já estava lá. Então a gente precisou de muita coragem, mas ao mesmo tempo era algo que a gente queria tanto, a gente sentia no coração que devia ser, então a gente só foi. No nível profissional, no piano, é um crescimento incrível, assim, porque lá você é desafiado mesmo, assim, no seu limite. Você precisa ter muito psicológico para passar por tudo isso. E eu fiquei muito feliz de saber que eu consegui passar por isso, que mesmo com todas as dificuldades e com tanta pressão, a gente tem conseguido avançar e tendo coragem de ir além. É de pouquinho que você vai conseguir no seu espaço e eu acho que a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana de galgar o nosso espaço lá, de ter uma importância. Onde a gente chega, a gente é reconhecida como boas alunas, como boas profissionais. Então eu estou muito feliz, muito grata. E quando eu cheguei aqui, eu vi a casa crescendo tanto, eu nem reconhecia mais o espaço, sem contar a quantidade de alunos. Eu vi os meninos tocando, um nível incrível. Enfim, eu realmente estou extremamente emocionada de ver tudo isso e poder trazer para cá também essa história que a gente viveu lá, inspirar as pessoas e me sentir inspirada pela casa também. No Prata da Casa, exibimos vários depoimentos de pessoas impactadas diretamente e indiretamente pela casa de Vovó Dedé. Contudo, o depoimento de Karine e Michele é mais que especial. São alunas antigas de nossa instituição, que são até mesmo motivo de inspiração e superação para nossos alunos. Depois desse momento inspirador, o Prata da Casa vai dando uma paradinha por aqui para um intervalo. Voltaremos logo com muito mais. E enquanto isso, acompanhe as atividades da Casa de Vovó Dedé pelas redes sociais Instagram e Facebook. Visite o canal do YouTube da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé, e veja tudo o que produzimos de bom. Vós voltamos logo! Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé, compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da barra do Ceará. Você sabe que a Filadélfia Barbearia trata os seus cabelos dentro dos padrões do visagismo. Isso quer dizer que, por lá, o atendimento leva em consideração o seu jeito de ser para executar um corte e tratamento capilar de acordo com todas as suas características pessoais. Na Filadélfia Barbearia, esse é o ponto máximo do seu atendimento. E tudo é feito dentro de um ambiente preparado com o que há de mais moderno. Cada profissional que atende você está preparado em cursos internacionais, usando produtos das melhores marcas para seu visual ficar do jeito que você deseja. E na Filadélfia Barbearia, todo cliente é muito, muito especial. Visite e se torne mais um cliente especial da Filadélfia Barbearia. Nosso endereço é a Avenida Leste-Oeste 5009, na Barra do Ceará. A Sorria Leste conhece a importância de um sorriso bonito. Mas tem certeza de que a saúde bucal é bem mais do que isso. Ela é um investimento na saúde de todo o seu organismo. Para isso, está pronta para atender a todos com um tratamento de alto nível em condições acessíveis a todos. Com a avaliação gratuita, a Sorria Leste preparou-se para oferecer o melhor tratamento ortodôntico. Da extração ao clareamento, da elaboração de próteses aos tratamentos de canais, chegando à harmonização facial e todo o tipo de cuidado que lhe garanta o mais belo sorriso. Sorria Leste, a clínica dentária que lhe assegura a saúde bucal perfeita nas melhores condições econômicas. Avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará. O Prata da Casa retorna dando uma passadinha nos bastidores do recital do Grupo Marimbras, que foi gravado para o FIMI, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. E esse FIMI trouxe algo bem diferente e espetacular para todos nós. Um grupo de percussão sinfônica que realiza apresentações variadas, com um repertório de arranjos e leituras próprias, caminhando com a liberdade entre a música popular, contemporânea e erudita. Se liga como estavam os bastidores! Música Música Tchau. Estamos agora na sala de concertos Mansueto Barbosa, onde está acontecendo uma gravação para o FIMI. Eu estou aqui com um dos integrantes, que é o Alisson Jacinto, que é do Grupo Marimbas. Alisson, conta para a gente o que vai acontecer hoje. Qual o repertório de hoje? Olá, gente. Então, hoje vai acontecer um recital de percussão. Todos os instrumentos que vão estar no palco hoje são de percussão. Inclusive, tem percussão de tambores, percussão com teclado de percussão, que tem notas definidas. Então, todo tipo de percussão que vocês vão ver aqui hoje. E sobre o repertório, é um repertório totalmente erudito, com peças brasileiras e peças americanas também, e até francesas. Conta um pouquinho para a gente de cada instrumento. Eu estou vendo que tem... Eu não entendo, tá? Eu não vou ser ignorante, mas tem dois tambores, que inclusive eu vi que tem pedal, tem vários tipos de marimba, xilofone... Explica um pouco disso para a gente. Então, o que a gente tem na maioria ali, tem uma marimba, daquele lado, tem um xilofone, tem um vibrafone... Todos esses são teclados de percussão, né? Como eu havia dito. E ali no meio, tem dois tímpanos. Os tímpanos são tambores de percussão, mas que tem nota definida. Por isso, o pedal que a gente consegue mudar a nota dele. Então, não é só um som, é uma nota mesmo. Tá certo. E o que vai ficar, inclusive, nesse tímpano? Ah, então é um convidado especial. Especial, tá certo. Conta pra gente, você que também já foi primeiro lugar no Troféu Manceto Barbosa, no Concurso Jovem Talentos. Conta pra gente como é agora estar de volta aqui na casa, inclusive agora para o FIMI. Nós, é muito bom estar de volta aqui e com um grupo de percussão que, inclusive, são os mesmos que me acompanharam no meu concurso, né? Então, é muito gratificante estar voltando aqui e poder gravar um recital inteiro. O grupo Marimbas cria essa fusão entre estilos que, mesmo diferenciados, fazem parte da vida musical com a riqueza de ritmos e diversidade de melodias, entrosando o grande público com as três vertentes de uma riqueza rítmica sem precedentes. O popular, o contemporâneo e o erodito. Repetimos, tudo isso a gente apresentou no FIMI, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Um evento maravilhoso que só a casa de Vovó Dedé exibe neste momento. E vamos ouvir o que o Grupo Marimbas tem a nos mostrar agora. E vamos lá. E vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tchau. 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 Show! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E é assim que o FIMI, Festival Internacional De Música Instrumental Mansueto Barbosa Contribui para elevar o padrão Da música erudita Vamos a mais um intervalo e voltamos já Visite nossas redes sociais Instagram e Facebook E visite o canal do Youtube Da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé Já já estaremos de volta Conheça agora mais uma ação do Projeto Barra Mundo Da Casa de Vovó Dedé Compartilhando ideias, promovendo arte e cultura E fortalecendo a economia da Barra do Ceará Ótica Rubi, com 23 anos de experiência e 13 anos atuando na Barra do Ceará A Franci Técnica em Ótica e Contatólica Tem todo o conhecimento para te auxiliar na melhor escolha para a sua visão perfeita Óculos e lentes de contato sob medida Venha para a ótica Rubi E se encontre com o seu melhor visual O Prata da Casa está de volta em sua 29ª edição No último bloco, encerramos com o musical do Grupo Marimbas Que esteve na Casa de Vovó Dedé como convidados ao FIMI Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa Músicos de mais alto nível estavam se apresentando no palco da Sala de Concertos Mansueto Barbosa Um grupo que faz uma conexão toda especial Com repertórios de arranjos e leituras próprias Caminhando com liberdade entre a música popular, contemporânea e erudita E tudo isso gravado pela TVDD A TV da Casa de Vovó Dedé E nós vamos de mais Grupo Marimbas A TV da Casa de Vovó Dedé 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto